Acabei de colocar essa música todinha explicada, acordes, levada, tudo dentro do meu curso que é o violão de 0 a 100 E quero cantar essa música aqui com você, tá bom? Vamos lá Eis-me aqui, outra vez, diante de ti Abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és formoso Valeu! Se você gostou, se quer aprender a tocar violão comigo, se você tem uma célula, tem um grupo, ou quer aperfeiçoar na música, clica no link que tem na bio, vai te levar direto para o meu curso de violão. Violão de 0 a 100, tá bom? Valeu! Tchau!